Música Estamos de volta com mais um rolê de Suicodem 2 Acabamos de ser emboscados, aí pessoal eu tive que fugir por lei do abismo E esses caras me acharam Isso aqui vai ser o seu quarto por um tempo É pequeno e não é confortável Mas você vai ter que viver com isso Partindo do ponto que você é um prisioneiro É, agora eu sou um prisioneiro Negar não foda-se pra mim Tipo, totalmente negar não foda-se pra mim É, fica bem frio a noite Então, tente se cobrir, eu acho Tururu Bom dia, então você é o que eles trouxeram a noite passada? Ah, você é só um garoto Eu sou o pó, eu vou te ajudar É, depois do café da manhã nós vamos fazer alguns trabalhos É, afinal, sem trabalho, sem comida Ok, ah, qual é o seu nome? Ah, pode crer, Naruto De qualquer maneira, olha esse lugar As pessoas por aqui são preguiçosas É, e o chefe não é nenhuma exceção De qualquer maneira, eu quero que você empurre essas caixas Pra até grudar na parede Tipo assim Uau Bem, puxa todas elas e encosta na parede Já é, já é, né? Eu consigo fazer Agora limpa aquela corda ali Eu vou estalar fora Quando você terminar Tá, é basicamente Você Impurra, você anda pra frente Mas de segura a X Ou sei lá, o que o seu controle for É, eu não sei se necessariamente precisa segurar a X Não, não precisa segurar a X Não precisa apertar nada, na verdade Tá, peguei corda É, limpar tem que limpar lá fora, provavelmente Uau, você fez um bom trabalho Eu aprecio isso Tá, ok Ha, ha, ha Bem dito De qualquer maneira É a hora da sua Do seu lanche Ceia, sei lá que porra Foi mal, mas é tudo que temos Ah, as rações estão Bem poucas ultimamente Bom dia, Naruto Ok, você tem um trabalho importante hoje Ó, ouça bem e se esqueça Vai até o estoque E pegue dois pales de bota E depois três flintes No, não sei que porra é essa É, no ferreiro E dois Dois Sacos de Qual o nome desse pó Sabe quando você Mói trigo E sai aquele pózinho Que eu esqueci o nome Que faz pão Caralho da quatro É isso Eu esqueci O nome em português E você tem que pegar dois desse No Na lojinha de itens Eu vou estar esperando você aqui Ok Tá Dois Botas Aqui que tem bota Não, não é aqui não Também não é aqui Também não é aqui Também não é aqui Ah, você Ei O que eu sei A gente nunca viu você por aqui Você é um pisaneiro Ah, o que é isso Ok Botas É Dois pares Agora o ferreiro Ah, você quer Umas pedras Três Ok, toma aí Não deixe elas caírem Consegui a bota Consegui Agora Você Quer alguma coisa De mim Criança Ah Volte aqui Em alguns anos Eu vou Estar feliz Em te ensinar Algumas Coisas Mano Garota Sou só uma criança O que Isso Não foi mal Estamos sem Você vai precisar Ir pro Vilarejo Riobe Eu vou no Vilarejo Riobe A dó A porta está trancada É Vou tocar a ideia Falar Oh Não tem Não tem isso Não Ah Eu vejo Estamos sem isso Ah Então Ouve Você iria pra Riobe Pra mim Não se preocupe Não é longe Mas Você provavelmente Não vai poder Ir sozinho Eu vou ver Se alguém pode te levar Eu vou Destravar a porta Vamos lá Você está sozinho Certo Ei Você vê aquela Garota bonita Ali Ela é Leona É Bem Pergunta ela Se ela acha Alguém pra ir contigo Ei Kid Você quer Alguém pra ir com você Em uma missão Pra Riobe Ah Ok Jeng Jeng Eu não gosto dele não O que foi Leona Você quer Jeng Jeng Ou Já é comida Jeng Jeng Foi mal te pedir Mas Eu preciso que você seja Babar Desse otário E ir pra Riobe Com ele Jeng Jeng Soldier Jeng Jeng é Soldado Jeng Jeng não é Babar Não seja assim É Um guerreiro Cobold Que nem você Deveria Honrar Um pedido De uma dama Ah Você está certo Vamos lá Garoto Segue Siga o Jeng Jeng Ah Jeng Jeng O que você está fazendo Jeng Jeng Levará essa criança Pra Riobe Ah Legal Me leve junto Tu 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 Você finalizou as coisas que você tinha a fazer É Eu entreguei o remédio Mas eu nunca fui pra Riobe E Ele não se preocupa se eu ficar um pouco atrasada Que porra Jeng Jeng Vai ter que Ser Babar de duas crianças Por favor Guerreiro Cobold O que é O que é Kajé É Doce É Ok Deixa isso com Jeng 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 Se juntou E Tuta Se juntou Todo mundo tem a ideia maior que eu Sou um bosta Ainda disso é soldado Então você vai com Jeng Jeng E Tuta Se Jeng Jeng está com você Você está tranquilo Ok Naruto Ryubi está A Noroeste daqui Você vai Achar isso Se você seguir A parada Consiga o Flu E na loja de itens Lá Você não vai precisar Pagar por isso Bem Boa sorte E não se perca Deixe comigo Cacetada Ei Naruto Tuta Ouçam Esse mundo é grande Cheio de monstros Sejam cuidadosos Jeng Jeng Não é A floresta Ou a montanha Não vai ter Muitos monstros Certo Naruto Soldados Não devem ser Super confiantes Jeng Jeng É o líder Desse grupo Então Me chamem De Capitão Jeng Jeng Ok Capitão Jeng Jeng Ok Capitão Jeng Jeng Ok Todo mundo Vamos lá Fiquem com Capitão Bem Acho que Ryubi É Essa cidade Aqui Né É isso Mesmo Ok Nós estamos Aqui Naruto Tuta É Quando você Depois que pegar O flu Vamos nos divertir É aqui Não Não é Vamos ver Ela deve ser Aqui De onde você Veio Também não é Aqui Ah Ali Bem vindos Ei Eu te conheço Certo Eu sou Guerreiro Cobalt Jeng Jeng Ah O que eu posso fazer Para você Ah É Isso Eu esqueci Esqueci totalmente A palavra A palavra Mega simples Você vai fazer Brownie Bolo Você mistura Sempre com ovo Farinha Caralho Farinha Isso É farinha Nossa Como é que eu esqueci O nome Farinha Eu quero dar uma olhada Por aqui Ok Naruto Capitão Jeng Jeng Vamos dar uma olhada Vamos Também nunca estive aqui Na verdade Eu já estive aqui Ah Essa garota Ela Ah Onde está Bonaparte Bonaparte É um Satãzinho De estimação Dela Eu quero Deixar Minha Arma Mais Forte É Ok É Não vou comprar Nesse momento Não Vou jantar dinheiro Para deixar A arma Mais Forte Porque Não se preocupe Gatinho Nós Nós vamos Começar Logo Logo Eu sou Bolga O que você quer Você poderia esperar Até a gente Fazer as coisas Eu acho Tá Cão Esse cão Falando som Estranho Ah Tzai Se mudou Ah Tzai Mano O cara Do rolê Tzai É tipo Uma prada Muito Muito Pra frente Vamos ver Se ele tem Algum Que comenta Você precisa Coisa De coisas Vamos Comprar Coisas Ah Eu comprei Uma bandana Por Cinquenta Reais E Ah Eu sou Um otário Eu tinha esquecido Como é Que é O rolê Desse jogo Agora Eu lembrei Ei Eu tenho certeza Que não é nada demais Uau Ela era linda E pergunto Qual o nome dela Ei Quando vai começar Essa porra Ah Tomara que comece logo Espero Ah Eles Fazem coisas Viajam Etc Eita Tem um monstro Lá Numa passagem Em algum lugar Ali Tá Vamos ver A Ah Mano Já falei Com todo mundo Já tinha Fiz tudo Eu acho Que é depois Só que Eu Tava com eles Ok Vamos voltar Para o vilarejo Entregar A farinha Nossa Agora eu vou Só falar A farinha Porque eu esqueci A palavra Farinha E agora Eu lembrei E Fluor Era a farinha Então eu vou Ficar falando Farinha E fluor Ué Ah não Tem que descer a escada Cadê a mulher? Ué Cadê aquela mulher? Opa Ah Tá aqui Bem Bom Bom Ok Isso é tudo Te vejo Por aí Naruto Eu Terei que Logo Naruto Tchau Naruto Foi divertido Ok Eu vou comer Agora E Pra que Eu peguei Todas essas Porras Como você Gostou Da sua comida Hoje É Eu Te falei Que a comida Ia ficar Mais gostosa Você Está Trabalhando Bastante Esse Esse é o trabalho De hoje Tá vendo Esse óleo Derramado É Limpa Limpe ele Com Esse pano Tipo assim Isso já é Esculacho Mas eu vou Deixar Esse Esculacho Pro Próximo Episódio Já é Eu só vou Tentar Ah Deu Um negócio Pra mim É Vou finalizar Esse episódio Por aqui É Nois Até o próximo Episódio Episódio